Fala galera, eu sou o Deizão Meios e hoje está começando mais um vídeo top aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal agora mesmo. Se já é inscrito, bem-vindo de volta. E se não é membro, se torne membro, é apenas R$1,99 ou pelo apoia-se por R$3,99, você já vai ajudar bastante o canal, ainda vai poder resgatar os belíssimos wallpapers que eu uso e disponibilizo para vocês aí, que são gerados por inteligência artificial. Faça seus wallpapers toda semana e você pode resgatar aí na área de membros, tá bom? E também recomendo que vocês conheçam o canal secundário, o arroba Deizontech, que é o complemento desse canal principal aqui, com muitas dicas e tutoriais tops. Dito isso, vamos para mais um vídeo top aqui. Galera, está na mesa aí o Galaxy S24 Ultra para me mostrar para vocês um pouco da bateria desse cara aqui e trocar uma ideia rápida com vocês aí sobre bateria do Overclock parte 5. Mas antes disso, eu tenho que compartilhar com vocês isso aqui, galera. Esse cooler aqui eu comprei, a galera estava me cobrando muito. Eu tinha comprado pelo AliExpress já tem uns dois anos já, um pouquinho mais, que eu comprei esse cooler aqui. Muito top esse cooler, tá? Ele tem bateria interna aqui de 3.000 mAh, então é muito top. E olha só, galera, vou mostrar para vocês aqui, olha, para vocês verem que a parada é real, cara, olha só. Tem um vendedor no Shopping aqui, vendendo ele por 44 reais, cara. E tem aquele esqueminha lá para você ter frete grátis, né? Então aí é só você colocar o cupom, depois você tira e coloca com o mesmo cupom de novo, tá? E basicamente aqui, olha, 44 reais, cara. Paguei 50 nele antes, né? É um cooler que tem a bateria interna, olha só. E 3 níveis de velocidade, tá? Dura cerca de 3 horas, mais ou menos, tá? Não sei se 3 horas na velocidade máxima, mas dá mais ou menos isso, eu uso bastante aqui, tá? E olha só, bem legal, né? Então eu vou deixar o link para vocês na descrição dele e tem um outro modelo também que eu fiz o pedido, assim que chegar eu faço o vídeo também, que é esse modelo aqui, galera, olha só. Aí só fica uma dica, tá? Que eu vou mostrar a bateria aqui, mas eu só preciso passar esse recadinho aí para a galera que é game. Aqui você escolhe esse primeiro modelo, olha, sem fio, porque eu confio, não vale a pena, tá, galera? Senão você vai tirar a energia do aparelho para passar para ele. Então escolha esse modelo aqui sem fio, tá? Esse aqui é um outro modelo, mais barato ainda, se você quiser economizar, olha, R$29,59, olha só, bem barato. Esse aqui eu pedi já, tá? Fiz o pedido dele, assim que chegar no canal, vou fazer os testes, vamos ver a durabilidade. Esse daqui está comigo desde 2020, tem vídeo aí no canal sobre ele, então dura demais, cara. Curti demais esse coolerzinho aqui, tá? Bem legal, só você posicionar ele no aparelho, né? Só mostrar para vocês aqui, que eu já tinha mostrado antes. Se você escolhe a posição do processador, né? Se eu não me engano, não lembro de qual lado que é, mas olha direitinho na internet qual que é a posição aqui do processador, do chipset, acho que é para cá, mas você escolhe o jeito e você consegue jogar aí de boa, não atrapalha em nada aqui na jogatina, olha só, fica de boa para você fazer suas gameplay aí, tá bom? Vamos deixar de lado e vamos ao que interessa aqui. 31% de bateria, tá? O 5G está funcionando normal, como eu já falei em outros vídeos aí, tá? Se não saiu para vocês, vão sair ainda, não sei como é que está a ordem dos vídeos aí, mas enfim, consegui resolver o problema aqui, olha, só mostrar para vocês aqui também, tá? Usei muito 5G, tá? Bastante 5G barra 4G aí, mostrando que os especialistas estavam completamente errados ao falar que a gente precisava da rede 2G, negativo, a gente não precisa do 2G, tá? Beleza, vou ligar o Wi-Fi novamente aqui. E galera, passar para vocês aqui o seguinte, bateria, esse aqui o aparelho já está com overclock parte 5, tá? Ou 5.0, esse dragão aqui, aguardem, se não saiu para vocês esse tema, vai sair para membros e para apoia-se também e vai ter bastante tema de dragão no próximo mês também. Olha só, vamos aqui na parte de bateria, bateria, não assustem, tá galera? Não assustem. Olha só, 11 horas e 11 minutos, 11 e 11, né? Vamos até tirar um print aqui, olha, 11 horas e 11 minutos já na bateria, 15 horas e 15 minutos, 15 horas e 51 minutos na bateria. E aqui, 4 horas e 31 minutos de tela desligada. Basicamente assim, não foi jogo, tá galera? Esse tutorial parte 5, ele não é focado em jogos, o tutorial overclock parte 4 foi focado em jogos e muito provavelmente o parte 6 ou alguma outra do futuro, nós vamos trabalhar no Goz ali, tá? Eu senti uma necessidade disso com base no feedback da galera aí, agradeço que todo mundo comentou, mas olha aí, 11 horas e 11 minutos, caras, olha aí. Aí 3 horas de Samsung Internet, 2 horas aqui de 39 minutos WhatsApp, 1 hora e 28 de Instagram, 14 minutos de câmera, 59 minutos de YouTube. Tentei usar o mínimo possível o YouTube, porque a galera fala que o YouTube não gasta bateria, né? São pessoas assim que não sabem o que estão falando, porque o YouTube gasta bateria, principalmente nessas telas gigantes, áudio, você escuta vídeo, aquela coisa, vê áudios, shows aqui, enfim. Esse aqui é um leitor de livros também, um pouquinho de Shopee, Facebook, enfim. Aí foi esse aí o uso do aparelho, tá? O overclock parte 5, galera, ele vai ser uma grande quebra de paradigmas aí, porque realmente a bateria tá com uma autonomia espetacular, né? Olha só, 30% de bateria ainda, né? Então, ou seja, já daria pra mim colocar aí pra carregar agora ou usar mais ainda e de repente conseguir aí umas 12 horas. Aqui chega fácil em 12 ou 13 horas de tela, tá? Depois eu até faço um short quando ele estiver em 20% aqui pra gente ver o quanto que eu consegui chegar. Eu preciso assistir alguns vídeos do YouTube, saem algumas informações aí que eu preciso ver, alguns conteúdos, então eu vou deixar assistindo um pouco do YouTube aqui, usar um pouquinho aqui, depois eu faço um short também pra gente ver o tanto que vai chegar essa bateria aqui. Mas pra mim, o overclock parte 5 tá incrível e o mais legal de tudo é que dessa vez nós vamos ter algo diferente, tá? Nós não vamos ter algo ali como era no passado que você tinha uma melhor de bateria, viu uma atualização e ferrava tudo. Não, dessa vez eu acredito que nós vamos ter algo diferente, tá? E vai sair testes aí também, mas impressionante a temperatura. Eu uso muito aqui na parte de edição de vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Eu faço os vídeos aqui pelo CapCut ou por algum outro editor de vídeo. Isso aqui frita quando você usa efeitos, chroma key, como esses vídeos aqui. Chroma key, várias camadas, porque eu gosto de colocar alguns efeitos no vídeo ali, gosto de colocar algumas cenas. Então eu faço a renderização dos vídeos, às vezes, duas vezes. Eu faço a primeira renderização básica, depois eu faço a outra renderização com aquelas cenas. Então, cara, dá uma trabalheira. E são vídeos, às vezes, de 8 minutos, 10 minutos, só pela quantidade de gigas aqui. Você percebe, 10 gigas, 11 gigas. Os vídeos ficam um pouco pesados. 16 minutos, 46 minutos de vídeo. Vão ser vídeos inéditos que vão sair pra vocês. E, basicamente, eu nunca vi esse aparelho. Não esquentou. Pela primeira vez na história, porque isso aqui frita o aparelho, quando você coloca pra renderizar. Chegamos em 50 graus fácil. Por isso que eu tô sempre com o cooler aqui, pra evitar o superaquecimento bizarro. Senão você vai destruir a bateria, sem contar que ainda dá uma alteração até nas cores, por essa tela ser antireflexiva. E, basicamente, pasme. O Overclock Part 5, ele simplesmente, ele foi focado em eficiência energética, só que ele tem também aquele gatilho do desempenho. Mas, pela primeira vez, nós estamos, digamos que eu estou me inspirando em algo incrível, que é aquela ideia do root. Só que nós não vamos usar root, presta atenção. Mas aquela ideia de, quando você não precisa de desempenho, você usa os núcleos de forma bem básica. E, quando você precisa de desempenho, você usa os núcleos no limite. Vamos dizer assim. Então, pela primeira vez, nós estamos fazendo isso aqui de uma forma bem inteligente, e nós temos conseguido tirar o aquecimento. Eu consegui tirar o superaquecimento do aparelho, mesmo em tarefas pesadas. O que, pra mim, foi bem surpreendente, porque, cara, edição de vídeo, um 4K60 com alta taxa de bits, isso fritou o aparelho. E, mesmo assim, nós conseguimos tirar o superaquecimento. Ainda estou testando pra jogos, pra ver como que vai ficar, mas, cara, foi algo, assim, impressionante. Eu mesmo confesso pra vocês que eu tô impressionado. Esse vídeo vai sair, não estou enrolando. Estou trabalhando em vídeos, como eu mostrei aqui pra vocês. Mas, pra quê? Além de testes, nós precisamos trazer vários testes, porque nós... Tanto que o tutorial é o Overclock Part 5, 5.0, a gente mudou completamente ele. Eu mudei completamente. Eu tava indo por um caminho, e esse caminho não me agradou, e eu tive que mudar completamente. Eu tive que reajustar tudo. Por isso que tá demorando um pouco. Tá? Então, esse tutorial está pra sair. Já vai sair nessa próxima semana aí, agora. Se não tivemos nenhum contratempo, claro. Mas, já tá tudo programado, e vai sair pra vocês esse tutorial aí, incrível, tá? Então, tá aí. S24 Ultra, batendo 11 horas de tela, com 30% de bateria ainda, tá? Então, pra aqueles haters que odeiam o canal, inclusive, eu quero falar uma coisa pra vocês aqui. Que é isso daqui, galera. Olha só. O motivo do canal não crescer, olha só, 39,1 mil inscritos. Agradeço a todo mundo que faz parte aí, que ajuda, mil vídeos publicados. Mas o motivo do canal não crescer, não chegar a 50 mil inscritos ainda, não chegar a 100 mil inscritos, é por conta desses tutoriais de Overclock, tá? O único motivo é isso aqui, olha. O culpado é desativar GOS, trazer tutorial de Overclock, trazer esses mega tutorial de bateria, é isso que é o culpado, tá? Isso é um entrave pro canal. Por que que eu tô falando isso? Porque os fanboys odeiam, tem aversão a esse tipo de vídeo. Esse tipo de vídeo é uma afronta aos fanboys aí, que defendem a marca quando ela limita desempenho, como nós mostramos no vídeo desse cara aqui, que é o S23 Ultra, né? Que ele ficou com performance, de restrição de performance de 1.0, como eu mostrei no outro vídeo. Então, esse tipo de vídeo, e isso é o problema, ou seja, eu tenho uma escolha a fazer. Ou eu paro de fazer esses vídeos, e aí o canal começa a crescer por fazer vídeos de notícias, vídeos mais básicos, ou eu continuo fazendo isso e continuo com o canal minúsculo, porque é lamentável, caras. São vídeos que eu testo, eu sempre trago os testes, igual a esse Overclock. Por que que eu não soltei o Overclock ainda? Porque vai ter testes mostrando, evidenciando que funciona ou não funciona. Isso daqui pra vocês, olha, que não é um print, eu tô mostrando aqui pra vocês verem. Isso daqui é uma evidência, tá? Inclusive, olha, nós testamos aqui desde a última carga completa. Olha, hoje desde a última carga completa. Pra mostrar que depois que ele carregou até 100%, aí que eu comecei a usar, tirei da tomada, foi por volta das 5 horas da manhã, e aí eu comecei a usar, olha, e aí nós conseguimos essas 11 horas de tela. Então, ou seja, não é truque, não é zoeira nem nada, é sério isso aqui, tá? E basicamente, é isso que irrita as pessoas. Porque a gente mostra a evidência, né, sobre isso, e os fanboys ainda vêm e criticam, e dizem que o Overclock vai esquentar o aparelho, ele vai prejudicar a bateria. Eu pergunto pra vocês, eu quero que vocês respondam aí nos comentários pra eu te ajudar no engajamento. A partir do momento que eu preciso carregar menos o aparelho, olha só, será que vai prejudicar a bateria? Eu tô carregando menos o aparelho. Será que vai prejudicar a bateria? Inclusive, nesse tutorial vai ter também uma forma de proteger a bateria ali, vai ter toda uma explicação sobre isso, tá? Aí eu pergunto pra vocês, será que vai prejudicar a bateria a gente carregando menos o aparelho? O aparelho esquentando menos? Porque na cabeça dos fanboys, a cabeça de muitos que comentam, inclusive é a maioria, esse que é o problema, não é a minoria, é a maioria, visto que a minoria é o que se inscreve no canal. Então, pro fanboy, esses tutoriais são péssimos, só que eu não entendo. São tutoriais que preservam a saúde da bateria, ela dura mais no dia, então você vai carregar menos o aparelho, o ciclo de carga em um ano vai ser menor, e a longo prazo, a vida útil da sua bateria vai ser melhor, e basicamente, o desempenho do seu aparelho vai ser melhor também, porque a gente consegue reduzir o aquecimento. Eu não entendo como que os fanboys conseguem odiar tanto esse tipo de conteúdo. Sério, eu não consigo entender. Esse tutorial vai ser mais radical, e com certeza vai ter muito hater nesse tutorial, por isso que por enquanto ele vai sair só pra membros, porque soltar aí pro público assim é complicado, tá? Mas vai sair, eu espero que esse tutorial possa sair pro público sim. E tá aí, galera. Usando aqui, baixou 1%, como vocês viram até agora. Então é isso aí, galera. Não vou me estender mais aqui não. E basicamente, é isso, tá? Não deixem de comprar o colher aí, aliás, pra vocês usarem, pra você resfriar o aparelho em jogos, por exemplo. Acho que é legal, tá? Quanto mais você baixa a temperatura, menos você sofre com o Trotlin, por exemplo. E é um produto barato, tá? Mas é isso. Então, aguardem as novidades aí, que já tá tudo pré-programado. Só falta gravar o tutorial no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Só falta gravar o tutorial de overclock aqui. Já vou soltar pra membros aí. E eu espero que vocês tenham realmente uma autonomia de bateria excelente, tá? Porque, pra mim, foi um divisor de águas, cara. Eu nunca esperei que um tutorial aí, com base nos testes, com base na contramão do que as pessoas falam, a gente conseguiria aí uma bateria assim tão espetacular, né, cara? Você fala sério. Isso aqui, pra mim, é maravilhoso. Usando de forma intensa ainda, saca? Usando bastante aí. E aí, 30% de bateria ainda. Ou seja, ficou muito top. Vocês viram aí, olha. Foi o quê? 12 minutos já de vídeo aqui, baixou 1% da bateria. Baixou 1% porque já estava, né, pra poder diminuir a bateria ali. Lembrando que, isso aqui, olha, vai sair esse vídeo também pro público, né? Ele tá privado pra membro, por enquanto. E tá funcionando 100%. Nunca mais a Samsung vai incomodar e tirar o recurso do circular pra pesquisar aqui da lateral, tá? Chupa essa aí, coreanos. Porque agora vocês não tiram. Agora eu quero vocês tirarem agora. Vocês não vão tirar. Vocês não vão ferrar mais os aparelhos nossos, tá? Porque é uma empresa que joga contra, né? Igual fizeram aqui com as câmeras aqui do S23 Ultra, né? Infelizmente, nas câmeras eu não consigo fazer muita coisa. Mas, pelo menos em termos de desempenho e bateria, eu acredito que a Samsung não vai poder mais ferrar os nossos aparelhos, tá? Então, aguardem-se nos próximos capítulos aí que vocês vão pirar. Vai ser um divisor de água. Vai ser o vídeo mais odiado por fanboys. E o vídeo mais adorado pra quem curte Samsung, pra quem gosta de verdade, mas não é fanboy. Pro cara que é hard user, tá? Então, confere lá os colher na descrição aí, galera, os links aí. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho